A Revolução Iémenita foi ignorada pela comunidade internacional. Tawakol Karman aproveitou a cerimónia de entrega do Prémio Nobel da Paz este sábado em Oslo para fazer uma crítica aos decisores mundiais. A jornalista do Iémen partilhou o Prémio Nobel da Paz 2011 com duas librianas, a presidente Ellen Johnson Sirleaf e a ativista social Lehman Gbowie. A Revolução Popular Pacífica inscreve-se no mesmo movimento que outras revoluções da Primavera Árabe. Mas infelizmente é com pesar e tristeza que tenho de dizer que não beneficiou do apoio, da compreensão e da atenção da comunidade internacional. Palavras duras que não mancharam a festa na capital da Noruega. Tawakol Karman é a primeira mulher árabe a ser galardoada com o Prémio Nobel da Paz. A ativista destacou-se na contestação ao regime do presidente Saleh, que deverá abandonar o poder em fevereiro. Karman, Sirleaf Johnson e Kebawe foram premiadas para distinguir o papel das mulheres na resolução dos conflitos.